Olá amigos e amigas, não seja impaciente, não tenha pressa em chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos, de modo que possa colher os amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque tudo nos chegará na hora exata e mais oportuna. Os frutos amadurecidos à força não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saia esperar com paciência e não desanime. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.